Quando eu era muito piá, eu tinha um caderninho, uma agenda, que eu ganhei, não lembro de quem. Era uma agenda tipo essa aqui, ó. Era uma agenda tipo essa aqui. Hoje eu anoto os principais compromissos da minha vida aqui, mas... Eu tinha uma agenda e ela me acompanhou muito na minha relação no início com o futebol, né? Eu tinha a mania de todo jogo que eu via, independente dos clubes, eu anotava a escalação, camisa de cada jogador e quem fez o gol. Foi assim que eu comecei a minha relação com o meu maior sonho, que era ser jornalista esportivo. Por que eu digo que o meu maior sonho era ser jornalista esportivo? Porque eu realizei esse sonho. Eu já estive ao lado de personagens que, assim, eu nunca vou esquecer. Porque eu morava num sítio, eu morava numa área rural aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu não tinha muita luz, assim, o consumo, a informação, ele era bem precário, sabe? E eu tinha que ouvir no rádio. Toda noite eu deitava e botava o rádio, escutava todos os programas esportivos. E essas pessoas que eu escutei, algumas elas... Algumas elas já trabalharam comigo. Isso foi um grande orgulho. Então, assim, diariamente eu realizo o meu sonho, na real. O que o atlético me possibilita é estar diariamente realizando o meu sonho de ser jornalista esportivo. E eu tenho certeza que vocês têm os sonhos de vocês também. Tenho certeza que vocês, assim, ou ainda vão realizar, ou já realizaram, muitas situações que em algum momento pareciam nesse patamar de sonho, né? Porque eu acho que quando a gente fala em sonho, a gente coloca um patamar de inalcançável, assim, puta, é um sonho. Pô, tá distante. Só que o atlético, ele tá vivendo num momento, agora eu vou deixar de falar de mim, vou falar do atlético, que é assim como eu, tá vivendo num momento de... Tá muito próximo de realizar o sonho. Mas tá muito, muito, muito próximo de realizar o sonho. Falar em inalcançável pra esse atlético, eu acho que é o maior erro que se pode cometer. Porque o campeonato brasileiro, em algum momento, parecia inalcançável. O campeonato da Copa do Brasil, em algum momento, parecia inalcançável. O atlético bicampeão internacional parecia inalcançável. A Arena da Baixada ser um estádio de Copa do Mundo parecia inalcançável. E o atlético, ele vem superando essas linhas de chegada, né? O atlético, ele vem derrubando cada um desses... Desses... Pensamentos que te sabotam. Porque existe a questão do... Pensamento que te auto-sabota, né? Ah não, não vou alcançar. Vai alcançar, velho. Vai alcançar. E assim, às vezes esse pensamento vem das outras pessoas. Ah não, o atlético nunca vai chegar nesse patamar. Tá chegando. Tá chegando. Muita gente já falou que o atlético não seria campeão da Copa Libertadores. O atlético, ele tá preparado pra calar boca. O atlético tá preparado pra calar bocas. No plural. Que não é só uma pessoa que duvida do atlético. Depois de tudo que o atlético conseguiu fazer. Depois de tudo que o atlético conseguiu se superar. Ainda tem gente que faz questão de duvidar do atlético. Óbvio. Existem fatos que justifiquem essas dúvidas. Que justificam essas dúvidas. Por exemplo, os resultados ruins no campeonato brasileiro. O desempenho ruim no campeonato brasileiro. Justifica essas dúvidas. Super justifico. Mas assim. Eu posso contar um segredo pra vocês? O atlético não é esse do campeonato brasileiro. O meu grande drama com o atlético no campeonato brasileiro. É que eu sei que o atlético não é esse. Eu sei que o atlético é melhor. Eu sei que o atlético é muito melhor. Então assim. Se você tá se apegando. Ao fato do atlético estar mal no campeonato brasileiro. Pra ter alguma certeza menosprezando o clube. Te dou uma péssima notícia, meu velho. Te dou uma péssima notícia. Você tá fazendo tudo errado. Quando rolam aquelas entrevistas. Que são entrevistas inclusive bem legais. Da Comembol com os jogadores, né. Já tiveram várias aí. E a entrevista que mais me impactou foi do Pablo. Que inclusive já começou alguns vídeos de chamadas. Que é. O atlético tá pronto. O clube tá pronto pra ultrapassar essa barreira. De ser campeão da Libertadores. Eu. Eu acredito. Eu acho que o atlético pulou uma fila grande. Eu acho que o atlético furou uma fila muito grande. Como assim, Thiago? Furou uma fila muito grande. É. O atlético, ele furou uma fila muito grande de, assim, olhar pro, pro, pra sequência. De sair de um time de sul-americana pra ser um time de Libertadores. Ele, ele ultrapassou ali alguns times que já estavam algum tempo frequentando Libertadores. E gostariam de estar na posição que o atlético está. Mas aí você bota muita coisa na ponta do lápis, né? Aí você bota muita coisa na ponta do lápis. Você bota estrutura. Você bota os personagens que hoje estão no clube. Muita gente ainda faz questão de menosprezar Luiz Felipe Scolari. Mas a gente precisa só exaltar. Só exaltar. Talvez outros times estivessem em times melhores. Times mais maduros. Times mais prontos que o atlético. Mas quando você fala do Mr. Libertadores. Quando você fala de um bicampeão de Libertadores. Quando você fala do técnico brasileiro com mais finais de Libertadores. Você tá falando de um cara que pode. Assim como o atlético já fez ao longo da sua história. Calar bocas. E eu acho que o match filipão atlético. Ele tem muito a ver nesse sentido, né? E assim, se você olhar pra outros jogadores dentro do grupo. Você também pode trazer eles pra conversa. Como é o caso do Pablo. O atlético, quando eu digo que não é um clube. Não é um emprego. Não é um momento da carreira. Desses jogadores. Porque o atlético é uma missão. O atlético te permite a isso. A calar a boca. A desafiar o sistema. A desafiar as certezas. Se você tem muitas certezas em relação ao futebol. Não queira encontrar o atlético paranaense na sua frente. Porque ele vai te questionar. Ele vai te... Ele vai duvidar de você. Ele vai falar. Como assim, cara? O que você tá falando? Tem nada disso. E é por isso que é tão gostoso acompanhar o atlético. Você imagina o torcedor do São Paulo. Quando vê o Pablo fazendo um gol que ele perde ano passado na Libertadores. Você imagina a frustração do torcedor do Grêmio. Envia um Filipão chegando na final da Libertadores. Depois de uma temporada que ele caiu junto ao Grêmio. Porque assim... Alguns chamam isso de tradição. Outros chamam de força da camisa. Eu vou chamar de força do trabalho. Porque a camisa do atlético pra mim significa trabalho. Trabalho duro. Trabalho árduo. Trabalho de gente que quer prosperar. Gente que quer vencer. Gente que quer crescer. Então... Quando a gente fala do contexto do atlético. É um contexto muito mais próximo dos títulos. Do que outros clubes tem. O atlético quando ele acorda. O vento no CT do Caju. Ele aponta pras conquistas. Pras taças. Pras salas de troféu. E o clube ele não tem essa... Essa sensação de tá satisfeito facilmente. O clube ele vai tá sempre... Buscando mais, 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 mais e mais. Por isso que é tão gostoso acompanhar o momento do clube atlético paranaense. Por isso que é tão delicioso ver como o atlético... Ele se torna maior a cada dia. Ele já era muito grande ontem. Hoje tá maior. Amanhã vai tá maior ainda. E quando a gente acordar no dia 30 do 10 de 2022... Ele pode definitivamente... Estar maior. Bem maior. Porque a Libertadores... Eu o enxergo como um título. Talvez o título da Libertadores de certa forma o Atlético já tenha até vencido. Que é superar as gigantes da América. Se você estudar o conceito... A história dos Libertadores da América... Você vai entender... Que... Que assim... O Atlético ele já é um Libertador da América. Mas... Ganhar Libertadores da América é uma chave. Ter o troféu desenhado ali na taça da Libertadores da América... É uma chave. Como assim é uma chave? É uma chave pra você abrir o salão... E sentar na mesa dos grandes. É uma chave pra você abrir o salão... E olhar pra Boca... Olhar pra River... Olhar pra Flamengo... Olhar pra Grêmio... Olhar pra Palmeiras... Olhar pra Santos... Olhar pra São Paulo... Olhar pra Penharol... Olhar pra Atlético Nacional... E falar... Eu tenho também. Eu conquistei também. E eu tô pronto pra conquistar a segunda... Eu tô pronto pra conquistar a terceira. Mas pra isso precisa conquistar primeiro. E se em algum momento... A Libertadores era sonho... Se em algum momento a Libertadores era... Distante... Ela tá muito próxima. Ela tá... Assim... Como se você tivesse que atravessar a rua. A questão é que se o Nel tá aberto. E o Flamengo... É... Assim... É uma frota de carros que vai... Dificultar muito o Atlético atravessar essa rua. Vai tá passando... Correndo a todo momento. Só que... Quando você tem um sinal aberto... E você precisa atravessar a rua... Pelo menos aqui no Rio de Janeiro... Você tem que ser malandro. Você tem que desviar dos carros. Das motos... Do que vier. E o trabalho do Atlético vai ser esse. Pro grande sonho ser realizado... Vai ter que desviar das motos... Vai ter que desviar dos carros... Mas nada que não seja possível. Porque pra esse clube... Impossível é uma palavra... Que não tem significado. O impossível... Sabe o que é impossível no Atlético? Não trabalhar... Não lutar... Não querer crescer... Não querer vencer. Isso aí é impossível. De resto... Dá pra fazer. Dá pra fazer.